Bom dia, olha que visual, olha ali, olha ali, aquilo ali é o que eu tô vendo, é delicinha, bom dia, que coisa mais gostosa, olha aqui, eita, marzão, dia bonito, gostoso, né? Ó, gente, esses dias eu contei pra vocês a minha mais nova conquista, que eu tô tão feliz que é o lançamento do meu livro, um sonho realizado, e foi com muito, muito carinho mesmo que eu preparei esse conteúdo pra vocês, mas ó, uma coisa que eu acho essencial pra gente conquistar os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos, assim, é nunca deixar de confiar na nossa força e na nossa capacidade, nunca deixar de ter autoestima, eu acredito que pra isso a gente precisa ser atenta pra aquilo que o nosso corpo precisa de fora pra dentro e vice-versa. Então, bora cuidar da gente, ser muito feliz, cuidar de nós mesmas, sabe? Ter hábitos saudáveis, essas coisas são fundamentais, e mesmo na correria, eu nunca deixo de me preocupar comigo, então eu sempre reservo um tempinho pra cuidar dos meus fios, por exemplo, do meu cabelo, e eu acho que isso faz parte, a gente tem que tá, e com essa vista linda, com essa mensagem gostosa, é que eu dou um bom dia pra vocês, tá bom? Então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou deixar vocês com o mapa, porque a vista linda não era eu, no caso, tá? A vista linda era o mar mesmo. Vocês já ouviram a música nova do meu marido, aquele rapaz ali, ó? Já ouviram? Eu vou colocar o link aqui da música e depois eu vou contar uma surpresa pra vocês, eu vou colocar o link aqui da música, depois tem a surpresa. Olha aqui, olha eu lá no clipe, ó, 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 não, sério, vocês não tão entendendo, vocês não tão entendendo o susto que eu levei, assim, rapaz, ele chegou lá, assim, ó, aqui, ó, subindo, assim, ó, na mesa, na cadeira, eu falei, o que que é isso, gente? Esse cara tá vindo aqui, mas o que esse menino? Vai lá pro palco esse menino. De repente, quando eu tô dejeitado do meu lado, eu achei que ele ia falar com o povo que tava atrás, ele veio falar comigo, e aí veio dançar comigo, e eu fiquei aquela, o quê? Aquela mocinha, assim, toda desconcertada, sem graça, tímida. Fazendo a linha tímida. Sério, eu fiquei muito envergonhada na hora, porque eu não esperava por isso. Ô, gente, aqui nós é casal modão. Ó, quero saber de vocês, quem que é casal modão pra vocês? Quem que é casal modão de vocês? Vocês são casal modão? Ou vocês querem mostrar com os amigos, vocês falam assim, gente, vocês são casal modão. Então, manda essa música pra galera do casal modão, tá bom? Vou deixar o link aqui pra vocês ouvirem, assistirem, curtirem e verem eu lá, toda vergonhadinha. Olá, mamãe. É minha, sua blusa? E o que você tá fazendo com ela? Eu, eu, eu fingi nesse cachorrinho azul. Fingiu que era um cachorrinho? Tá bom pra vocês. Seguinte, o pessoal tá falando que o casal modão Michel fez pra mim. Michel não fez pra mim, não. Essa música é para os casais modão, entendeu? Na verdade, lá na hora da eleagração, ele empolgou, viu a galera curtindo, todo mundo. Vários casais modão curtindo. Aí, o que ele fez? Foi lá curtir comigo também, que é pra os contas também, senão o casal modão. Mas essa música é pra todo mundo, tá? Essa música não foi pra mim, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, peraí. É pra todos os casais modão curtirem. Marca aí, ó. Se é um amigo que tem um casal modão, sua amiga. Se você também quer ser um casal modão, marca também. E aí, ó.